salve maroteja seja todos bem vindo para mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje rapaziada como vocês podem ver aqui atrás é unboxing, unboxing rapaziada depois de muito tempo aí voltamos com os vídeos grandes e hoje já com unboxing aí para vocês verem os novos produtos que a gente vai adquirir aí para montar aquele skate tão maroto e lembrando mano usando nosso cupom lá na skate dos sonhos que tá aqui no link na descrição o primeiro link você garante o desconteu lá para vocês mano o cupom é WBEC2021 vai lá não perca essa oportunidade que vale a pena mano é muito da hora para quem tá perguntando mano aqui ó já vem o inbox a caixa já tá aberto sem enrolação rapaziada ó o pessoal tava perguntando das lixa amarela mano aquelas lixa florescente na real cuidado cuidado vamos rasgar a lixa já perdi a lixa vamos fazer aqui mano ó tá afiado tá afiado olha só essa lixa aqui para o pessoal que tava perguntando sobre a lixa florescente mano pega tua lixa aí a minha lixa é apurecente mano a minha é essa aqui olha só já deu merda já olha aqui rapaziada brudou a fita mano olha essa lixa aqui rapaziada ela tava esgotada no site tá bom então se tiver ainda mano corre lá use nosso cupom e adquire ela porque ela vai muito rápida vai mano é uma baseada mano para dar rolê de noite ela dá uma clareada mano cara veja mais o skate eu peguei essa aqui do dólar essa aqui é brava demais eu achei brava não sei se vocês curtiram mas lá na edição tem essa lixa aqui não tá esgotada se você ir lá usar nosso cupom você ganha um descontão então já vamos pros tênis mano os turners os boots os boots pros mais chegados começar agora com o novo modelo do tênis da DC mano vocês eu acho que já viram lá no instagram que a gente fez um story desse tênis aqui desse modelo eu tô em dúvida de colocar esse tênis aqui no skate mano eu não sei se ele é tão bom para esgotar skate por causa que ele é de pano mas para dar o rolê ele é confortável e eu tava muito esperando demais é esse shape da red do modelo novo 7.75 mano olha esse desenho coisa mais linda na minha lixa florescente que tá lá no site mano só clicar e garantir o descontão lá olha que vai ficar lindo lindo tudo combinando skate rapaziada eu peguei esse shape aqui mano eu achei muito da hora mesmo e é 8.0 mano que eu vou me adaptar com esse shape aqui muito rápido mano vou mandar várias que é pesada evolui muito e é isso rapaziada olha aí ó pra galera que gosta de adesivo muitos adesivos olha aí mano vai lá na skate dos sonhos mano compra lá use nosso cupom assim que chegar na sua casa chega adesivo também mano bastante adesivo e lembrando rapaziada aí ó o qr code da skate dos sonhos aqui você pode colocar a câmera do seu então maroteixo acabou a bateria da câmera olha como ficou o skate do meu irmão da skate dos sonhos shapezão da red lixinha da black chip olha só ali ele fez um detalhe com a minha lixa ó ele pegou um pedaço da minha lixa e botou no desenho ali ó ficou muito foda mesmo muito foda mesmo e esse aqui é o meu shapezão da red parceria com o design do john lá no instagram segue ele lá que ele faz esse desenho assim ó o personagem é dele muito massa mesmo mano e a minha lixa é fluorescente eu não sei que cor que ela fica mano ela é verde mas as vezes quando ela fica amarela não dá de saber que cor exatamente essa lixa mas ela tá mais pra verde limão né Gabriel sim mano tá mais pra verde limão lembrando rapaziada aqui você pode botar a câmera do seu celular que você vai ter todos os produtos disponível lá no site da skate dos sonhos ó é só apontar o qr code pra cá que já vai aparecer esse foi o vídeo até o próximo vídeo maroteixo beijo